Calada a noite preta, noite preta Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais Luzes artificiais, cadeia, noite preta Eu saio da cidade, procuro só a escuridão A purificação na calada da noite, da noite preta Calada a noite preta, noite preta Calada a noite preta, noite preta Calada a noite preta Fecho os meus olhos, a caverna e o coração Perdidos entre um sim e um não, nas caladas da noite preta Deus, 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 aonde eu vim parar A noite preta Vou me entregar Calada a noite preta Calada a noite preta Calada a noite preta Calada a noite preta Mãe de preta Cada ano a gente preta Mãe de 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 preta Impede o seu louco esse homem, que fosse um homem De uma menina tão descarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, do mesmo povoado se entregou Ao seu amor, porque não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite, que voam longe Que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impede o seu louco esse homem, que fosse um homem De uma menina tão descarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, do mesmo povoado se entregou Ao seu amor, porque não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite, que voam longe Que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impede o seu louco esse homem, que fosse um homem De uma menina tão descarrada, desamparada, seu professor De uma menina tão descarrada, desamparada, seu professor De uma menina tão descarrada, seu professor The only one my arms will ever hold I hear somebody whisper, please adore me And when I look, the moon is there to go Oh, blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own Oh, blue moon Oh, blue moon Oh, blue moon Oh, blue moon Blue moon Oh, blue moon Oh, blue moon Oh, blue moon Meu nome é meu nome. Fem nome de Patre, sed fili, espíritus sanemi. Viver, você está no Himmel, O твоё nome, your name eu sou, Eu vimário, eu e iOS. Amém. 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 O nome de Patriss, Enquilhe-i espiritu sancis! Váter um sorge, Du bist im Himmel. Geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel also auch werden. Und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir, Wie auch wir vergeben, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Váter, höre meine Stimme! Herr, höre meine Stimme! Lasset uns mit! Der Helm ist ein Schatten über deiner echten Hand! In Yesus Martin aus bien ham Lasset uns mit! Lasset uns mit! Et es du mit! Lasset uns mit! Senhor, o Senhor, teu trabalho é o rei e a grandeza e a misericórdia. Amém. Se inscreva no canal. Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Passa de mamute! Passa, passa, passa de mamute! Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco! Forro Ну Г simpel porco! Ative o paraíso! Despírito de porco! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lá no céu Nas esquinas dos fiéis Fazem votos com sacrifício Nas grandes comunidades Inocente aquele que pensou Que eu tenho medo não com certeza Com a glória Eu faço uma sobra juntamente Com seus olhos E com os seus cabelos Eu faço uma vassoura só pra mim Vou lá Lá no céu Com a glória Eu faço uma sobra juntamente Com seus ossos E com os seus cabelos Eu faço uma vassoura só pra mim Vou lá E gargalhar Lá no céu Dizem que os bruxos Lá no céu Lá no céu Eu mesmo Com a montanha Meu irmão Meu Lá no céu 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 A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí